Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade, quero agradecer ao YouTube e a todos os funcionários do YouTube também, principalmente a vocês, né? Fala aí sobre o caso do empresário que além de bater no morador de rua, ele era afiliado ao PSL, né? Afiliado ao PSL, acabou sendo expulso do partido por causa desse acontecimento aí, dessa besteira que ele fez em agredir o morador de rua. O partido aí fez certo, parabéns ao partido aí, o PSL, e que ele seja queimado pelo resto da vida e o partido fez certo mesmo ter expulsado ele. O que é que vocês acham? Deixem os comentários abaixo, se inscrevam no canal, sempre na simplicidade, na humildade, quero agradecer ao YouTube e a todos os funcionários do YouTube também, principalmente a vocês que são todos maravilhosos, tá bom galera? Olha aquele abraço e até o próximo vídeo.